Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Bike Atem Pro do Centro Espírita Seara Domestre é realizada em Alfenas. Saúde, segurança e meio ambiente. Deputado Emílio Madeira fala sobre projetos voltados para o estado de Minas Gerais. Projeto quer diminuir filas de espera para cirurgias eletivas na região. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo no Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!